Olá pessoal, vou falar rapidamente sobre alguns recursos que você pode utilizar para aprender a linguagem de programação Lean. Então, obviamente, uma das primeiras coisas que você vai ter que olhar é o site da linguagem, o site lean-lang.org, onde tem bastante documentação, vários documentos, vários materiais para você. Então, você clica aqui em documentação. Para quem, como eu, quer aprender Lean de um ponto de vista de linguagem de programação, o livro para se começar é esse aqui, Functional Programming in Lean. Está em inglês, mas hoje em dia, com os recursos que você tem em tradução, é bastante fácil de utilizar. Se você quiser conhecer a comunidade, você vai participar lá do Zulip de Lean, se você consegue falar em inglês, escrever em inglês. O Zulip de Lean é uma comunidade muito animada, obviamente, pelo perfil da linguagem Lean, como você pode ver aqui nesta aba anterior, é uma linguagem de programação e provador de teoremas. Então, tendo isso em vista, a linguagem Lean é uma linguagem para pessoas desenvolvedoras de software, mas eu acredito que atualmente a maioria das pessoas que utilizam a linguagem são pessoas interessadas em matemática. Então, aqui tem muita gente, muitos matemáticos utilizando, mas também tem pessoas que estão desenvolvendo software. Olha que interessante aqui, falando de Lean para ensino, no jogo de números naturais usando Lean 4. Uma coisa muito interessante de Lean é você poder utilizar esse site aqui, é o live.lean-lang.org, onde você pode dizer aqui, opa, eu troquei ali. E você pode colocar código válido aqui em Lean, e ele apare... Ah, botou o X aqui. É, deu certo aqui. Ele ainda coloca aqui, mas não tem nenhum problema nesse código aqui. Eu acho que você pode colocar aqui, que X é do tipo NAT. É, e aí... Ele avalia aqui. Então, o Lean tem essa característica de você poder digitar o seu código do lado esquerdo e do lado direito. Tem essa janela aqui. A mesma coisa acontece quando você usa o Lean no Visual Studio Code, mas para isso você tem que já dar um pouquinho mais de trabalho, né? Porque, olha, essa aba aqui que eu estou mostrando, mostra que você pode usar o Lean online ou você pode usar o Visual Studio Code. Quando você usa com o Visual Studio Code, ele instala vários softwares e mais ou menos essa mesma coisa aqui acontece lá dentro do Visual Studio Code. E, por último, eu queria dizer que eu criei recentemente esse grupo aqui de pessoas interessadas na linguagem de programação Lean. Isso aí, mais em Lean como linguagem de programação do que como prova de teoremas. Lá no Telegram. É o Lean Brasil. O link também está na descrição desse vídeo. Um abraço a todo mundo e até a próxima.